A Longo Boa Noite explica-se porque a equipa acredita até o fim, mesmo sabendo que não estava um jogo fácil, mesmo sabendo que o adversário estava muito fechado e com muitos jogadores atrás da linha da bola, como teve sempre. Também sabendo que durante alguma parte do jogo fomos algo precipitados nas decisões e em alguma capacidade de ter a bola mais à frente. No entanto, a nossa ambição manteve-se, os jogadores perceberam que tínhamos que continuar a atacar, continuar a tentar e isso acabou por dar os frutos dos golos que acabaram por surgir no fim, podiam ter surgido mais cedo, no entanto, tivemos todo o mérito por isso. O que é certo é que esses dois golos da reviravolta saltam diretamente do banco de suplentes, Tiago Tomás e Sporar. É a prova de que o Sporting acaba por ter mais soluções que não só os 11 jogadores que estão em campo? Isso é sem dúvida que o nosso plantel oferece várias soluções. Nós jogamos com o 11, que é o 11 escolhido para começar a partida, no entanto, todos os jogadores estão prontos para contribuir, que eles estão no banco, que eles estão a jogar e é com isso que contamos. Os golos podem surgir mais cedo com aqueles que estão a jogar, mas é um trabalho coletivo que implica o envolvimento de todos, implica também a identificação de todos com aquilo que nós queremos fazer e sem perder o norte, apesar do resultado poder não estar tão favorável para nós, como aconteceu hoje. No entanto, é mérito de uma grande capacidade, de uma grande resiliência, mesmo quando as coisas não estão a sair como nós queríamos. No entanto, isso às vezes acaba por ser mais importante do que o resto e foi o que aconteceu hoje. Mantém-se também a invencibilidade do Sporting. Pergunte-lhe, daquilo que tem acompanhado até quando tem trabalhado com o plantel principal do Sporting, há aqui uma mudança de mentalidade naquilo que é a crença daqueles que fazem parte deste plantel principal para atingir esses objetivos? Há sobretudo um grupo de jogadores muito envolvidos, um grupo de jogadores que acredita muito no trabalho, acredita muito que cada jogo é uma história diferente, em cada jogo temos que nos superar para conseguirmos ser melhores que o adversário, encontrando novas soluções, encontrando o melhor de cada um deles para um contributo coletivo. e é isso que vai ter que acontecer sempre, não só nos jogos, mas nos treinos que nos prepara para os jogos também, e podendo nos jogos sim estar no nosso melhor. É isso que faz a diferença, naturalmente que ficamos satisfeitos por ganhar, queremos sempre jogar melhor, hoje não foi um dia em que nem sempre conseguimos estar no nosso melhor, no entanto, valeu outros aspectos que são fundamentais e isso também é trabalhado, é trabalhado com um espírito de grupo grande, com um contributo coletivo, com uma união forte, com toda a gente a dar as mãos, toda a gente a dar as mãos mesmo quando não está fácil, e isso dá-nos o mérito e dá sobretudo o mérito aos jogadores.